Será que ela vai ouvir? Ah, meu Deus. Começou a gerar um clima. Agora eu vou atrás dela. Eu vim pegar você. Sai de perto de mim. Tem sorte que eu sou baixinho. Morre. Não, não. Eu sou muito nova. Sai de perto de mim. Ele me atentou. Toma na canela. Eles vão se assustar pra c**** da hora que eles viveram aqui. Nossa, eles vão se cagar muito. Ele tá dentro do meu carro. Mano, 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 mano. Cadê? Não fica perto de nós. Para, para, para. Eu tô aqui na sua mochila. Eu tô na sua mochila. Vamos brincar. Ah! Vem cá, me dá um abraço. Oi, amiga. Meu Deus. Errou. Ele é muito baixo. Meu Deus. Sai daqui. Mas não dá pra acertar pra casa. Tá lotando de gente aqui. Eu vou embora daqui. Cuidado, gente. Ô. Tô escutando. Pedrinho. Vamos brincar, Pedrinho. Vem, Pedrinho. Tô escutando isso? Sou eu não. Vem aqui na roda gigante, Pedrinho. Como que sou eu? Ô, mano. Na moral, cês tão me zonando. Vamo lá comigo. Quero... Ô, mano. Se eu morrer, você já tá ligado, né? Tem nada aqui, não. Rinho. Tá de boa. Que parada é essa? Que parada é essa? Mano, tu tá escutando, mano? Para disso aí, velho. É vocês que tão brincando, né, mano? Popo 10. Tem o quê? Sai rara, 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 meio de pedra. Corre, corre, corre. Não vai. Tá maluco. Tá maluco. Corre, 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 corre. Não, não. Não, não. Tô na biela. Tô na biela. Ele é muito baixo mesmo. Bicão nele. Bicão nele. Bicão nele. Bicão nele, cara. De quem é a moto azul? De algum de vocês? Bela. Quem é que tá me chamando? Briga comigo, Bela. Eu não. Tá amarrado. Por favor. C**** do Chucky aqui, mano. C**** do lado. Que **** é essa, mano? Tá amarrado. Corre. Corre. Ai, gente. Monta na moto. 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 Eu atropelei o Chucky. Atropelei o Chucky. Briga comigo. Eu vou matar ele, mano. Papo reto. Eu vou matar ele, mano. Eu tô atropellando o cara. Eu mato essa **** desse dia aqui. Vamo brincar. Vamo brincar. Eu tô no carro do Chucky. É aqui. Agora você tá ****. Mãe do céu. Mãe do céu. É isso. É agora. É agora. Ai, ai, ai. É agora. Não. O que é isso? Que **** é essa, velho? Eu tô fazendo isso, não. Foge. Não. Não. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Que **** é isso? Ai, que susto. Que **** é isso? Quem tá falando isso? Quem tá me chamando? É ele. Tá repreendido no nome de Jesus. É esse maluco aqui dentro. Eu não quero brincar não, tá? Que isso? Que isso? Ai, que **** é meu! Meu Deus do céu. Que **** é meu? Vamos brincar. Vamos brincar. Não. Acabei de acordar e já tava nesse caos aqui. Que **** é isso? Meu Deus. Criado maluco. Ah não, pete a ti, calma. Aqui, ó. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Ai, ela sai, tá com o meu com o maldito. Ai, meu Deus. Pega nada, pega nada, sai. Eita, tá até explodindo. Oi, Brita. Gente... Por que eu não tô conseguindo subir na minha bike? É, vocês tão me zoando? Gente, para. Por que eu não consigo? Não, não é possível que só eu que tô escutando, velho. Só você, mulher. Amiga, eu tô suando, eu tô passando mal. Tô aqui na mochila. Eu tô aqui dentro, Brittany. Gente, eu não quero, vai. Vou embora, tchau. Amiga, você não tá chutando, é sério? Não, não tô. Tô me ligando, olha. Você me trouxe, Brittany, obrigado. Você tá ruim, diabo? Tô comendo um lanchinho aqui dentro, Brittany. Meu Deus. Mas tá ruim, não? Vamos brincar ali no beco? Não. Amiga, talvez eu não tô brincando bem. Brinca, mulher. Não, hein. Não tô com medo. Amiga, mué. Moço. Eu ouvi o alarme dessa moto, não? Não. Brita, né? Meu Deus. Ai, meu Deus. Que f*** é essa, caramba? Vamos brincar. Ai, ai, ai. Não, não brinca, não. Vai brincar. Brinca comigo. Brinca comigo. Brinca comigo, Brittany. Não, eu sou antipático. Eu não gosto de criança, pai. Ela gosta de brincar assim. Me ajuda. Não, não, não. Me ajuda, Brittany. Eu não tô, ó. Não é coisa da minha cabeça. Eu fui lá na loja, eu fui lá na loja de roupa. Aí uma musiquinha sinistra começou, ó. Ai, agora eu tô ouvindo vozes da minha cabeça. Oi, doutor. Gente, olha. Isso. Por quê? Eu não confio. Oxi. Diz que tá aqui dentro da minha mochila. Sério? Por quê que dentro da mochila? Eu tô falando. Gente, eu não tô ficando doido. Eu tô falando sério. Você usou que tipo de droga que você usou? Foi simpético. Não, moça. Eu não usei nada. Quer pegar meu número aí? Pode ser. Tamo ali no peco. Moça, ó. Ninguém tá crescendo em mim. Mas eu não sei, moça. Eu tô ouvindo vozes. Tamo ali no peco. Tamo ali no peco. Mostra bem. Olha ali. Amiga, tu ouviu? Amiga, você ouviu? Não. Nada. Só você. Tava falando pra ir pro beco. Beco? Pro beco. O que é? Meu Deus. Olha. Fone toca sozinho. Eu vou passar a mão, mano. 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 Essa daí é da boa, hein, moça? Não sei. Amiga, tô ouvindo. Amiga, tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Amiga, não é? Simone Feche. Amiga, vem aqui. Tô ouvindo, tô ouvindo. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Calma um brincar. Amiga, corre. Sai. De brincar o que? Tá fora. Brincar. Mata ele. Mata ele. Meu Deus, isso é difícil. Meu Deus, isso é difícil. Sai de bicicleta, amiga. Perturbação. Oi, Brita. Amiga, não, oi. Quer brincar comigo? Eu não te conheço. Meu Deus, não chora. Amiga, não te chora. Amiga, não te chora a boca da boca. Por que você não quer brincar comigo, Fabiola? Eu tô aqui dentro. Tá esquisita. Será a foto minha? Calma aí, faz um joinha aqui. Faz um joinha aqui pra foto. Ai. Sai daqui, criança. Vou chamar a Supernanny pra tu, hein? Guarda a arma, bora. Nem f***. Paulinho louco. É o Paulinho aqui? Tá chegando na praça. É dormir qual mesmo? Ai, gente, peraí. Qual que é o dormir mesmo? Três. Olhando pro ventilador, tá? Aí. Onde que o cara tá? Pegou de onde ele tá? O que é isso, cara? Tocando uma música de dormir, não tá, não? Paulinho. Assim não vai brotar a polícia. Qualquer coisa não vai ter que meter bala na polícia, cara. Ô, Márcio, toma cuidado que a gente vai vir polícia aí. Paulinho. Oi. Vem brincar comigo. Claro. Eu tô aqui dentro. Vem cá. Puxa, cara. O que é isso, cara? Que p*** é essa, cara? Que p*** é essa, cara? Por isso que tá tocando essa música aí, ué. Ih, é o Chuck, cara. Que dois erros, maluco. Cara, vem assombrando nós, cara. Oi. Que é isso, cara? Isso aí é coisa do diabo. Tá com fungo na bunda aí, ó Chuck. Isso. Paca na mão dele, cara. Corre, corre. Pô, cara. Chegou nossa lockpike, cara. Manda, manda, manda. Chuck, rapaz, sai correndo, missão. Manda lockpike aqui, cara. Dá lockpike, cara. Os cara quer roubar, mano. Caralho, viado. Chuck, meu irmão. Um itinho. Vai te matar. Sai daí, doido. Olha lá, olha lá. Corre, meu irmão. Corre.